E aí galerinha, sou eu Davi e hoje eu vou estar mostrando Ultimate TV Guy Então se você gostar do meu conteúdo, por favor, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho pra me ajudar Agora vamos pro vídeo E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal